Quando as tropas são liberadas, a aventura está apenas começando na sua sessão da tarde. Essa raposinha bronze 5 esqueceu de guardar a sua mid lane. Ah, ai meu Deus! E agora esse time do barulho precisa salvá-la dessa enrascada. Eu não tô entendendo. Mas muito cuidado com o inimigo, pois as aparências enganam. Ui, me adiciona depois gostoso. E até a mais adorável garotinha pode causar uma tremenda confusão. Bora, bora tomar uma. Então, para vencer, eles precisam derrotar esse monstrengo atrevido e roubar os seus incríveis superpoderes. Que porra é essa? Reúnam-se na Rota do Meio, pois vem aí um elo de aventuras. Vamos brincar um pouco. Nesta quinta, na Sessão da Tarde. E aí E aí